E aquele pit stop para mostrar novidades para vocês de gastronomia. Gosto de sair para lanchar e ir para um lugar agradável, gostoso, com um preço bacana, ainda provar delícias incríveis. Estou falando dessa marca maravilhosa, ó, Rei do Mate. Segue a gente nas redes sociais, ó. Só está aqui na tela para você. Existem três unidades desta franquia aqui na nossa cidade. Uma aqui no coração da Pinheca, onde estou eu, nessa varanda fantástica. Tem também uma unidade no Boulevard Shopping, outra no Shopping Avenida 28. E hoje eu trago três grandes lançamentos para vocês. Esse aqui é um caputino gelado, mas é um caputino de tu, tá? Rei do Mate. É um caputino gelado, com pouco chantilly em cima, pouco chantilly em cima, tá? E ainda em sua composição tem ovo maltinho. Vou te contar. E, ó, mais outra novidade chegou para você. Um salgado assado, tá, com pão de batata, pão de batata gostoso. E por dentro tem ricota e peito de peru. Incrível, né? Para lanchar, para fazer um happy hour, não tem nada mais gostoso, né? E outra novidade que acaba de chegar são os cookies. O Rei do Mate nunca havia lançado o cookie, até hoje. Mas agora temos essa maravilha. E eu começo como, Osiel? Por aqui, né? Ó, olha só. Olha que maldade que eu faço com vocês, ó. Bate pro Rei do Mate agora, galera. Vai por mim, vai. Ó, ó, ó. Papai. Papai. Meu Jesus. Ó. 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 Hum. Vamos experimentar? Já mostrei o trio. Trio maravilha. Aqui do Rei do Mate. Caputino gelado com ovo maltinho e chantilly. Pão de batata e ricota com peito de peru. E o cookie tradicional com gota de chocolate. Partiu? Parte para uma das nossas unidades agora do Rei do Mate. Para conferir de pertinho o que acabou de chegar. Vamos lá? Gostosinha a música do Rei do Mate. ¿Verdad? Legenda Adriana Zanotto Parou? Gostou? Bom demais, não é? Como é que é o seu nome? Lohan? Gostou? Aprovou? Quentinho, né? É presente meu pra você, tá bom? Precisa experimentar. Tá jóia? Pois é. Ficou essa maravilha gostosa aqui no Rei do Mate e a gente chama vocês pra vir desde já experimentar o que acabou de chegar, tá? Assino e carimbo aqui, ó. Carimbou que é top. Ó, bate aqui e lanche gostoso. Valeu? Um abraço, Lohan. Vem pro Rei do Mate agora.